Que bom! Hoje apresentamos... Aprendendo sobre rodas! No jardim, estamos nos preparando para nos divertir. Crianças, hoje brincaremos com o carrinho. Mas lembrem-se, é importante ser cuidadoso com os amigos. Sim! Hogi! Pare! Assim não é divertido! Sim, é muito divertido! Pessoal, por que vocês estão girando? Você está bem, Ban? Sim! Hogi, tem que ser mais cuidadoso com o seu amigo. Eu acho mais divertido assim. Mas o nosso carrinho quebrou. E agora? Não podemos continuar brincando. Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Oi! Um passarinho me contou... Que o carrinho de vocês acabou de quebrar. Conheço um lugar onde podemos continuar a brincar. Vamos? Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Bem-vindos ao Parque dos Passeios! Uau! Incrível! Maravilhoso! Com estes carrinhos mágicos, podemos passear e nos divertir! Legal! Que divertido! Eu quero dirigir! Eu quero dirigir! Eu quero dirigir! Quero passear! Quero passear! Então... Vamos lá! Estão prontas? Sim! Devagar, deixa! Certo! Entendido! Estão todinhos! Estão prontas? Estão prontas? Cuidado, Rumble? Que tal do Rumble? Ah, 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 ah! Não, do Naro! Ah! Ah... Ah, 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 ah! Segure-se, pime, bah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah... Pã, o que aconteceu com você? Este controle não funciona! Já entendi! Acho que o Tony quer nos mostrar uma coisa! Coitado! Não se preocupem, meninos! Sim! É muito divertido! Desculpe! Por onde você quer ir? Por ali, Rog! Vamos lá, então! Terei cuidado! Que divertido! Agora sim! Podemos sorrir! São, são, são sorrisos Sorrisos são Que nos fazem sentir melhor E nos deixam de bom humor São pequenas notas de amor É o remédio do coração São, são, são sorrisos Sorrisos são 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 Que nos fazem sentir melhor E nos deixam de bom humor São pequenas notas de amor É o remédio do coração São, 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 são sorrisos Sorrisos são São, são, são sorrisos Sorrisos são E agora... Olhem! E vocês? Serão cuidadosos quando brincarem com seus amigos? Até a próxima! Hoje aprendemos que quando nos respeitamos Nos divertimos muito mais Hoje apresentamos O dia de piquenique Hoje é um dia especial E juntos compartilharemos um piquenique Crianças, que bonito este lugar Sim! Aquarela, você trouxe a toalha? Não, eu não tinha que trazê-la É, Aquarela, tinha que trazer a toalha Era tarefa pro piquenique Bom, Neshu, trouxeram as frutas? Sim, está com o Bom Sim, trouxe as frutas Estavam deliciosas Não era pra você comê-las Nós colhemos as frutas por o piquenique Todos eram responsáveis por uma coisa Eu não me esqueci do suco Eu também não Eu trouxe os... Guardanapos? Eu não me esqueci Crianças, hoje não foram responsáveis Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Por que tanta confusão? Nós íamos fazer um piquenique Que legal! E qual é o problema? Eles não trouxeram as coisas É verdade, Wichuí Conheça um lugar Onde tem tudo para um piquenique Vamos lá? Podemos ir a prova? Sim, crianças podem ir Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir com a gente? Sim! Queremos ir! Claro que sim Oi! 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 Oi, nós vamos brincar Vamos juntos lá cantar e sorrir Um mundo mágico pra descobrir Eu sou o amigo herói Chegamos! Bem-vindos ao Parque dos Caminhos Mágicos Uau! Quantos caminhos! Parece um labirinto Aqui há cinco caminhos Um para cada um E todos levam ao final do parque Mas só se pensarmos no piquenique Para compartilhar com os nossos amigos Querem participar? Sim! Claro que sim Uma bola Ou os copos Serei o primeiro a levar os copos Pincéis para pintar Levarei a toalha ou os pincéis Claro! O piquenique! Levarei a toalha Que lindo vestido de princesa Mas... Vestido ou guardanapos? Sim! Os guardanapos do piquenique! Uma lupa Ou uma cesta? O que deveria escolher? Talvez... Oh! A lupa! Que interessante Eu já sei! Com a cesta poderia ajudar o vó Me ajudam a fazer? Sim! Sim, sim Paremos Sim, sim Paremos Com força! Sim, sim Paremos Sim, sim Sim! Ajudando, ajudando Nós vamos crescer Com força e sorrisos Nós vamos fazer Ajudando, ajudando Somos muito mais Essa amizade Nos faz alegrar Sim! Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim! Sim, sim Legal! Sim, sim Sim, sim Paremos Sim, sim Ajudando, ajudando Nós vamos crescer Com força e sorrisos Nós vamos fazer Ajudando, ajudando Somos muito mais Essa amizade Nos faz alegrar Sim! Está delicioso! E agora... Olhem! Uau! Que lindo! E vocês, amiguinhos O que vão compartilhar hoje? Até o próximo programa! Hoje aprendemos Que quanto mais responsáveis Somos, mais crescemos Tem mais missões? Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... Uma aventura debaixo d'água! Hoje estamos nos divertindo Num delicioso piquenique Olha, pessoal Eu sou o melhor imitador Do mundo mundial! Que interessante! É o lixo! É o lixo! Oi, amigas! Herói! E agora sou... Eu! Hoggy! Você não pode jogar as coisas no chão Mas... Você não disse nada para o Ban! Oh! 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 Os papéis devem ser jogados na lixeira Oh, não! Crianças, é muito importante respeitar a natureza Para preservar nosso planeta Agora, como faremos para limpar o rio? Hmm... Desculpe, pessoal Foi sem querer Oh! 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 Herói! Oi, amigos! Oi, herói! Um passarinho me contou Que vocês querem limpar o rio Mas não sabem como fazer Conheça o lugar onde vamos aprender a limpar a água E preservar o planeta Arafa, podemos ir? Está bem, herói? Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Tu, 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 tui! Tu, tui! Tune sobe ao céu É genial Tu, tu, tui! E vai ao fundo do mar Todo mundo novo Você vai descobrir Sim! De mãos dadas Com o amiguinho herói Tu, tu, Tony sobe ao céu, é genial Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir De mãos dadas com o amiguinho herói Sim! Acabamos! Mas, aqui não tem nada Não estou vendo nada, pessoal Witty, avista! Para a água! Sim! Bem-vindos ao fundo do mar Com estes aspiradores mágicos Vamos conseguir limpar o fundo do mar juntos Sim! Pessoal! 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 Ooooooo! Juntos nós conseguimos limpar o fundo do mar! Claro! Olhem! O Twi quer nos mostrar uma coisa! Ah! São os papéis que o Ban jogou no chão! Deixem comigo! Isso é um assunto pessoal! Fão divertido é preservar o planeta! Bate o planeta aqui em nosso coração Pintemos de sol O céu, o rio, o mar, a chuva e a flor Cantemos juntos por um mundo melhor Pintemos de sol Com os amigos brilha mais cada cor Bate o planeta aqui em nosso coração Pintemos de sol O céu, o rio, o mar, a chuva e a flor Cantemos juntos por um mundo melhor E temos o sol Com os amigos brilha mais cada flor Bate o planeta aqui em nosso coração E agora? Olhem! E vocês, amiguinhos? Vão preservar o planeta? Até a próxima! Hoje aprendemos que se preservarmos o mar Teríamos um planeta mais feliz Hoje apresentamos... Bambulha! No jardim, as crianças brincam de bambulê Lixo, pare! Pessoal, estou tão... Lixo, você está bem? Meus cálculos falharam Vou te mostrar como se faz Rebola, 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 rebola Eu sigo essa dança Eu também consigo! Olhem! Você me deixa brincar de novo? Não, eu estou usando E agora? Não! E agora? Não! Posso tentar? Não, eu estou brincando Posso agora? Já disse que não Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Nós todos queremos brincar Está quebrado! Está quebrado! Não temos mais, Bambulê! Oi, amigos! Oi, herói! O passarinho me contou... Que não podem mais brincar com seus bambolês. Conheça o lugar onde podemos dançar e nos divertir. Vamos lá? Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos vir! Claro que sim! Tu, tu, Tony, sob o céu é genial! Tu, tu, Tony, vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! De mãos dadas com o amiguinho herói! Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico dos Bambolês! Uau! Incrível! Com esses bambolês mágicos e musicais, dançaremos muitos ritmos divertidos! E agora vamos rebolar! E agora vamos rebolar! O que aconteceu? Não funciona! Amigos, por que não estão se divertindo com seus bambolês? Não conseguimos dançar mais, herói! Que estranho! Já olharam dentro? Brinquem com o meu bambolê! Brinquem com o meu bambolê! Uau! 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 Nesho, 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 nesho! Uau! Devemos compartilhar! Sim! Uau! 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 Compartilhar! 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 É a chave para abrir! Um tesouro! Um tesouro de verdade! Um tesouro de verdade! É o amor e amizade! Compartilhar! Compartilhar! Com amigos sou feliz! Cresceremos! Crescerás! Muito grande assim será! Compartilhar! 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 É a chave para abrir! Um tesouro de verdade! É o amor e amizade! E agora? Olhem! Uau! Uau! Sim! E vocês, amiguinhas? O que vamos compartilhar hoje? Até a próxima! Hoje aprenderemos que quando compartilhamos tudo é mais divertido! Hogi! 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 Quero mais herói! Hey! Quero mais herói! Hey! Hoje apresentamos... Dentes brilhantes! Hoje as crianças aprendem a cuidar da higiene bucal! Vocês sabem que objetos são esses? Pincéis coloridos! Pincéis coloridos! A espada de um cavaleiro armado! Pincéis coloridos! Tambores! Não, pessoal! São para escovar os dentes! Muito bem, Nesho! É muito importante cuidar dos nossos dentes! Por isso, depois das refeições, precisamos escová-los! E por quê? Porque assim nossos dentes poderão crescer saudáveis e fortes! Uau! Primeiro colocamos a pasta de dente! Aqui está! Eu serei a primeira! Não! Eu! É a minha cor favorita! É a minha? Não! Sim! Não! Olhe! Ali tem pincéis! Onde? Obrigado! Não! É minha! Crianças! Olha só o que você fez! Você que começou! Não temos mais pasta de dente! E agora? Como vamos fazer para escovar os dentes? Oh! Ahhhh!!! Oi, amigos. Oh! Passarinho me contou... Que não podem mais escovar os dentes! Conheça o lugar onde conseguiremos um sorriso bem brilhante! Podemos ir, Arafa? Claro, herói Não se esqueçam de levar suas escovas Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim, queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, Tony sobe ao céu, é genial Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir De mãos dadas com o amiguinho herói Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico dos Sorrisos! Uau! Aqui, poderemos escolher os sabores mais divertidos Para escovar os nossos dentes! Sim! Sim! Oh, minha escova! Eu quero de morango Não! De laranja Morango Laranja Morango Laranja Morango Laranja Laranja Morango Como queira Morango 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 Aquarela, você quebrou? Não, foi você! Morango Morango Amigos, o que houve? A máquina não funciona mais, herói! Morango Hum, entendi Ah, olhem! Hum, quero de uva Cereja, cereja! Tudo bem, você escolhe primeiro Obrigada E eu quero de uva E eu quero de uva Não precisamos brigar Amigos? Sim, amigos! Escolha você primeiro, tá, Aquarela? Obrigada, meu sabor favorito E o meu? Agora estamos prontos! A minha escova! Vamos lavar as mãos Com água e sabão Vamos lavar o rosto Um sorriso é melhor Escovemos os dentes Chique, chique, chichó A brincar com a espuma E brilhar com o sol Vamos lavar as mãos Vamos lavar o rosto Escovemos os dentes A brincar com a espuma E brilhar com o sol Com água e sabão Um sorriso é melhor Sim! Chique, chique, chichó A brincar com a espuma E brilhar com o sol Vamos lavar as mãos Com água e sabão Vamos lavar o rosto Um sorriso é melhor Escovemos os dentes Chique, chique, chichó A brincar com a espuma E brilhar com o sol E agora... Olhem! E vocês, amigos? Vão cuidar da sua higiene Até a próxima! Hoje aprendemos Que brincando como amigos Teremos sorrisos brilhantes Hoje apresentamos Pequenos Inventores Hoje as crianças estão inventando seus brinquedos Sim, faca, gafo, colherote Funcionou! Delicioso! Aquarela, você está me ouvindo aí? Testando Falando, Aquarela Alô? Hum? Pronto! Funciona! Vamos lá! Vamos lançar a minha bola primeiro Não, Rog Lançaremos essa primeiro Não, Nesho Espere, Rog Ah! Rog, você está bem? O que houve? Nesho estragou nossa invenção Rog não queria lançar a minha bola Nossa invenção não serve mais E o faca, garfo, colherote e muito menos Não! E agora, o que faremos? Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Um amiguinho me contou Que não pode brincar mais com suas invenções Que não podem brincar mais com suas invenções Conheça um lugar onde poderemos inventar brinquedos maravilhosos Vamos? Podemos ir a araba! Podem, crianças? Sim! E vocês? Querem nos ajudar com as nossas invenções? Sim! Tu, tu, Tony Sobe ao céu É genial Tu, tu, Tony Vai ao fundo do mar Todo mundo novo Você vai descobrir Sim! De mãos dadas Com o amiguinho herói Tu, tu, Tony Tu, tu, Tony Sobe ao céu É genial Tu, tu, Tony Vai ao fundo do mar Todo mundo novo Você vai descobrir Sim! De mãos dadas Com o amiguinho herói Chegamos! Bem-vindos ao Parque das Invenções Mágicas Uau! Alguém me belisque Aqui encontraremos peças mágicas para montar nossas invenções Vamos pegá-las? Sim! Sim! Oh! Oh! Que sorte! Isso não! Presta! Pão! Tome essa colher! Obrigado, Aquarela. Não, Nesho. Essa peça vai aqui. Não, de acordo com meus cálculos, essa peça vai aqui. Não, de acordo com o Rog, essa peça vai aqui. Não, Rog. Você destruiu a invenção. Não, você encaixou errado. Foi você. Amigos, por que não estão inventando? Ele não sabe montar. Ora, já viram como seus amigos estão se divertindo? Espera, Aquarela. Acho que essa peça é aqui. Cláudia. Fala, Nelly. Está me ouvindo? Claro. Vamos brincar sem brigar. Amigos. Amigos. Sorrisos. Sorrisos. Ah. Ah. Vamos lançar a sua bola, Rog. Ah. 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 Sorrisos, sorrisos são, 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 são Sorrisos, sorrisos são Que nos fazem sentir melhor E nos deixam de bom humor São pequenas chutas de amor É o remédio do coração São, 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 sorrisos Sorrisos são, 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 são Sorrisos, sorrisos são E agora, olhem! Oh! Oh! Uau! E vocês vão se divertir como bons amigos? Até a próxima! Hoje aprendemos que brincar sem brigar é muito mais divertido Eu sabia como montar! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos Rumo ao espaço! Hoje as crianças estão brincando de serem astronautas Vamos descobrir o universo! Vamos! Minha roupa! Mexo! Mexo! Pode me ajudar com a minha roupa? Mexo! Sem minha roupa não posso ser um astronauta? Me ajuda! Agora eu não posso Eu estou explorando aqui Crianças, o que houve? Mexo destruiu os planetas! Eu estava explorando Agora como continuaremos brincando? Herói! Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Um astronauta me disse Que estavam brincando com os planetas Mas agora estão quebrados Eu não consegui brincar, Herói Hum, já entendi Eu conheço um lugar onde podemos continuar brincando Arafa, podemos ir? Mas é claro, Herói Sim! Para fazer essa viagem O Tony precisa de muita energia E vocês, amiguinhos, querem nos ajudar? Sim! Querem mesmo? Sim! Tem certeza? Sim! Claro que sim! É pequeno, é gigante, é fascinante Com suas mãos e as minhas mãos vamos adiante Alegria, sua energia é impressionante Todo o Tony é uma aventura gigante Chegamos! Bem-vindos ao Parque dos Planetas Uau! Que incrível! Alguém me belisque! Com esses propulsores mágicos Vocês poderão brincar e se divertir Sim! Como se usa isso? Nesho! 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 Que interessante! Nesho! Pode me ajudar a usar o propulsor? Estou explorando, bom Agora não! O que aconteceu, amigos? A minha roupa não funciona E não consigo brincar, herói Hum! Já entendi! Acho que o Witch Wicker nos mostraram uma coisa Oh! Socorro! Oh, Rory! Meninas, vocês podem me ajudar, por favor? Claro, Rory! Obrigado! Oh! Oh, desculpe! Vou ajudá-lo com o seu propulsor Você tem que apertar os dois botões ao mesmo tempo Oh! Pai! Obrigado, Nesho! Funciona! Legal! Pode me ajudar com isso? Sim! Sim, sim, faremos! Sim, sim, faremos! Quer força? Sim, sim, faremos! Sim, sim! Ajudando, ajudando, nós vamos crescer Com força e sorrisos Com força e sorrisos nós vamos fazer Com força e sorrisos nós vamos fazer Ajudando, ajudando, somos muito mais Essa amizade nos faz alegrar Sim, 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 sim Ajudando, somos muito mais Essa amizade nos faz alegrar Sim! E agora, olhem! Uau! Que lindo! E vocês, amiguinhos? A quem vão ajudar hoje? Até a próxima! Hoje aprendemos como é divertido ajudar os nossos amigos Ah, de novo, não! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos Tudo soa bem! Hoje as crianças estão inventando instrumentos com materiais recicláveis Eu amo reciclar! Lá, 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 lá! Hum, canudinhos, papelão Não gosto de nada disso Esse botão vai ficar legal na minha tuba Ele vai soar incrível Aprenda comigo, Neixo Eu ainda não terminei Eu não gosto disso É puro lixo Não serve pra montar instrumentos Nosso material sumiu Que interessante Esse é um caso para o superdetetive Neixo Aqui não está Aqui também não Muito menos aqui O que estão procurando? Os materiais Eles desapareceram da mesa Ora Aquilo era puro lixo Meili! Crianças, terminaram seus instrumentos? Não, ela jogou fora Não dava pra montar nada lindo com aquilo Por que não usamos esses? Porque aprendendo a reciclar, assim preservamos o planeta Agora não podemos terminar os instrumentos Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Um passarinho me cantou Que vocês não têm mais materiais pra montar seus instrumentos Eu conheço um lugar onde podemos continuar a brincar Arafa, podemos ir! Mas é claro, Herói Sim! E vocês? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Chegamos! Bem-vindos ao Parque da Reciclagem Uau! Com os materiais mágicos do parque, podemos montar os nossos instrumentos Sim! Sim! Que legal! Que lindos materiais! Vão montar o telefone pra mim! Uau! Maravilhoso! Com esses materiais eu posso montar meu tambor? Oh! Oi! Copos de plástico, carretês Era mesmo o que eu precisava Obrigado, Meili Não dá pra montar nada com isso O que houve, Meili? Herói! É puro lixo Não serve pra montar instrumentos Mas ali, tudo soa bem Ah! Espere, pessoal! Vou montar a minha tuba Uau! Então nós podemos montar lindos instrumentos Que divertida, recicla! Feito um grãozinho de areia Como uma gota no mar Somos parte deste mundo O planeta é nosso lar Todos devemos cuidá-lo Um pouquinho cada qual Feito um grãozinho de areia Feito um grãozinho de areia Um pouquinho cada qual Todos devemos cuidá-lo O planeta é nosso lar O planeta é nosso lar O planeta é nosso lar E agora? Olhem! Uau! Uau! Sim! E vocês, amiguinhos? O que vão reciclar hoje? Até a próxima! Hoje nós aprendemos que reciclar pode ser divertido Hoje apresentamos O Robô Incrível As crianças se divertem montando juntas um novo brinquedo Eu sou o Hoggy, o robô! Crianças, vamos montar o robô juntos Sim! Segura a aquarela Espere, pessoal Primeiro tem que virar e... Pronto! Coloque aqui, bã Não, não, pessoal Vocês não sabem montar Deixa, deixa a gente montar Esta peça vai aqui Então as mãos Ora, faz isso aqui Depois a cabeça E por último Eu vou por a mão Não, Hoggy! Espere que eu vou te mostrar como faz Deixa que eu faça o Nesho Não! E deixa terminar! Nesho! Crianças, o que houve com o robô? O Nesho quebrou! É que eu sabia como montá-lo Não íamos montá-lo juntos E agora? E agora? Oi, amigos! Oi, herói! Um amiguinho me contou Que o robô de vocês quebrou Conheça um lugar onde poderemos continuar brincando Vamos! Podemos ir, Arába! Claro, crianças Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Oi! 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 Nós vamos brincar Vamos juntos lá cantar e sorrir Um mundo mágico pra descobrir Eu sou o amigo herói Bem-vindos ao Parque Mágico dos Robôs! Uau! Com estas peças mágicas, vamos poder montar nosso robô Uau! 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 ��ãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoããoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoãoão Outro braço, Pá. É seguro. Ah, claro. Devemos montá-los juntos. Claro que sim. Pessoal, posso montar o robô com vocês? Claro, Bicho. Conseguimos! Como uma grande equipe. Uma mão sozinha não pode soar Mas as duas juntas fazem plaf-plaf Uma mão sozinha não pode soar Mas as duas juntas fazem plaf-plaf Somos uma equipe pronta para ajudar Se juntarmos nossas forças, ninguém pode nos parar Somos uma equipe pronta para ajudar Se juntarmos nossas forças, ninguém pode nos parar Com suas mãos e as minhas mãos e as de quem mais chegar Formaremos uma equipe que vai te encantar Com as mãos de todos nós e de quem mais aparecer Formaremos uma equipe que consegue vencer Uma mão sozinha não pode soar Mas as duas juntas fazem plaf-plaf Somos uma equipe pronta para ajudar Somos uma equipe pronta para ajudar Se juntarmos nossas forças, ninguém pode nos parar Com suas mãos e as minhas mãos e as de quem mais chegar Formaremos uma equipe que vai te encantar Com as mãos de todos nós e de quem mais aparecer Formaremos uma equipe que consegue vencer Formaremos uma equipe que vai te encantar E agora, olhem! Olhem! Oh! Oh! Uau! Oh! E vocês, vão cooperar com seus amigos? Até a próxima! Hoje aprendemos que trabalhar em equipe é sempre mais divertido E o vlog é o voo! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... Máscaras divertidas! Na sala de aula, as crianças se preparam para fazer uma festa de máscaras Desculpe! Rumo ao espaço! Olha o que encontrei pra você! Sim! Para minha máscara! Olha, pessoal! Eu fiz a melhor máscara! Mas essa máscara é igual a você! Por isso é melhor! Vamos deixá-la secando na mesa! E vamos chamar a Rafa pra que ela veja! Oh! Com estas máscaras poderemos ser uma equipe espacial! Surpreso! Agora elas estão perfeitas! Estragou as nossas máscaras! Nishu, cada um podia fazer a máscara que quisesse Eu queria que tivéssemos máscaras espaciais Sim! E estragou todas! Herói! Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Oi, Herói! Um passarinho me contou! Ui, Herói! Ui, Herói! Ui, Herói! Ui, Herói! Que suas máscaras se estragaram! Conheça o lugar onde podemos fazer máscaras divertidas! Vamos? Podemos ir, Herói! Claro, crianças! Sim! Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, Tony sobe ao céu é genial Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói Chegamos! Sim! Bem-vindos ao Parque Mágico das Máscaras! Oh! Que lugar lindo! Com os elementos mágicos do parque poderão fazer as máscaras que mais gostarem Sim! Agora faremos máscaras espaciais Precisa de um pouquinho mais de verde O quê? É aqui! Eu não sou uma máscara! Oh! Você me paga! Ah! Uma figura de coração para Meili! Hum! 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 Nejo! O que houve? Não consigo decorar as máscaras? Hum! Que estranho! Olhe! Parece que ali eles estão se divertindo! Hum! 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 Algumas frutas, ficará mais deliciosa. Mas eu gosto muito de máscaras com corações. E eu com flores. E eu com maçãs. Gosto de máscaras do Hoggy. E eu com planetas. Sim! Claro, herói. Cada um deve fazer a máscara que mais goste. Claro que sim! Ah! Uma flor para a aquarela. Aqui tem uma flor para você. Obrigada, Nisho. Desculpe, pessoal. Não devia ter estragado as máscaras. Posso participar da festa? Claro, já estamos prontos. Vamos comemorar. Sim! É mais divertido e muito melhor. Todo arco-íris do que só uma cor. É mais divertido, do, re, mi, fa, sol. Do que só cantar. Tó, 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 tó. Somos diferentes, o mundo é assim. Esse será o jogo que há pra descobrir. Somos diferentes, o mundo é assim. Juntos nós teremos um planeta mais feliz. Mais feliz! E agora... Olhem! Sim! E vocês, amiguinhos, vão criar algo colorido todos juntos? Até a próxima! Hoje aprendemos que quanto mais variedade, mais diversão. E se fizermos uma festa com os planetas? Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... Pizza de Vestidade! Na sala de aula, as crianças aprendem a fazer pizza. Crianças, vou pegar as colheres. Enquanto isso, vão lavando os vegetais. Eu vou lavar o tomate. Rog, não pode esperar! Nós precisamos lavá-los, como a Arafa disse. Esqueça! Eu sou um gênio na cozinha. Vamos fazer a melhor pizza do mundo! Pessoal, esperem! Tem um pouco de terra? Não importa! Temos que lavá-los! Não, não! Assim tá bom! Mas! Está suja! Não há tempo! Prontinho! Ah! Ah! Não! Ah! Oh! O que houve aqui? Está tudo sujo! Estragaram a massa! Foi o lixo! Oh! Tínhamos que ter lavado os vegetais. Agora, como vamos fazer nossa pizza? Oh! 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 O que houve? Herói! Oi, amigos! Oh! Oh! Herói! Oh! 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 O pequeno cozinheiro me contou Que a pizza estragou! Conheça um lugar onde poderemos fazer uma pizza bem deliciosa! Podemos ir, Arafa? Claro, herói! Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! E vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir De mãos dadas com o amiguinho herói Tu, tu, Tony sobe ao céu, é genial Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir De mãos dadas com o amiguinho herói Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico e Delicioso das Pizzas! Com os ingredientes mágicos Poderemos fazer muitas pizzas deliciosas Mas antes... Aaaaaaah! Ei, pessoal! Tragam os ingredientes! Sim, Peguei! Estou indo! Estou indo! Deixo! O que é isso? Vamos tentar com os vegetais? Hoggy, estão sujos Não importa, depressa! Depressa, Aquarela! Toma, Meily! Aqui está, Hoggy! Que interessante! Amigos, o que houve? Os ingredientes desaparecem Que estranho! Ah! Delicioso! Primeiro precisamos lavar os vegetais Claro que sim! Podemos te ajudar? É claro, pessoal! Sim! E antes de mover... Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichão A brincar com a espuma e brilhar com o sol Vamos lavar as mãos Vamos lavar o rosto Vamos lavar o rosto Vamos lavar as mãos com o sorriso é melhor E escolhemos os dentes, chique, chique, chichão A brincar com a espuma e brilhar com o sol E agora... E agora... Olhem! Que incrível! E vocês, amiguinhos? Vão cuidar da sua higiene? Até a próxima! Hoje aprendemos que cuidando da higiene, tudo é mais gostoso É a melhor pizza do mundo! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... Halloween! Hoje as crianças festejam a noite das bruxas Com esta última peça, Franky Hockey ficará pronto! Estou vivo! Vivo! Franky Hockey! Crianças, se procurarmos na sala Vamos encontrar muitos doces para compartilharmos Sim! Vamos procurar mais! Delicioso! Cadê a cesta? Bah! O que foi? Bom, os doces eram para compartilhar E agora? Oh! Herói! Oi, amigos! Oi, herói! Hã? Ah! Hã? Um passarinho me contou Que os doces de vocês acabaram Conheça um lugar onde poderemos continuar festejando Halloween Arafa, podemos ir? Está bem, herói Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Tô, 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 tô e sobe ao céu é genial Tô, tô, tô e sobe ao céu é genial Tô, tô, tô e vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir De mãos dadas com a menina e o herói Tu, 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 me soube, o céu é genial Tu, 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 me vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir De mãos dadas com a menina e o herói Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico do Halloween! Uau! Uh! Corripilante! Nesta abóbora, poderemos juntar os doces para compartilhar Mas antes... Uau! Sim! Aquarelo, o que está fazendo? Eu sou uma múmia! Então, quem está ali? Hã? Uau! Uau! Um doce! Obrigada, Rog! Fantasia legal, Rony! Espera, Rony! Esses doces são meus! Uau! Ah! 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 Que estranho! Ah! Bah! O que houve? Os doces desapareceram? Hum! Já entendi! Olhe! Aqui estão os meus doces! Eu trouxe mais um montão! Eu encontrei os melhores! Claro, Herói! Os doces eram para compartilhar! Claro que sim! Ah! Legal! Amigos, eu trouxe mais doces! Uau! Uau! Sim! Que lindo é compartilhar com os nossos amigos! Compartilhar, compartilhar, é a chave para abrir! O tesouro de verdade é o amor e a amizade! Compartilhar, compartilhar, com amigos sou feliz! Crescereus, crescerás, muito grande assim serás! Compartilhar, compartilhar, é a chave para abrir! O tesouro de verdade é o amor e a amizade! Compartilhar, compartilhar, com amigos sou feliz! Crescereus, crescerás, muito grande assim serás! Compartilhar, 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 é a chave para abrir! O tesouro de verdade é o amor e a amizade! E agora? Olhem! O que vocês? O que vão compartilhar com os seus amigos? Até a próxima! Hoje aprendemos que o melhor presente é compartilhar a nossa amizade! Isso! Hoje apresentamos... O Outono Chegou! Hoje é o primeiro dia de outono e as crianças se divertem no jardim. Sarei uma montanha de folhas! E eu subirei nela! Uma chuva de folhas! Que lindo! Sim, eu sou o hobby! Que interessante! Arafa, por que as folhas das árvores caem? Sabe, crianças, em cada estação do ano a natureza muda. No outono as folhas das árvores caem para que cresçam na primavera. Uau! O que acham se montarmos uma colagem com as folhas do outono? Sim! Hum, eu poderia fazer uma coleção de folhas. Ah, pronto, vamos! Ótimo! Levarei as folhas! Ah, empurra, Rookie! Deporremos as folhas mais lindas! Nexu! Nexu, venha! Traz as suas folhas! Não, são para mim e a coleção. Vamos colar as folhas aqui, todos juntos. Eu estou colando as folhas no meu caderno. Era que me voltava. Oh! Oh, não! Cuidado, crianças! A colagem! Vocês estão bem? Sim, mas destruiu a nossa colagem. Sim, mas... Sim, mas... Oh! Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Como as notícias aqui voam? Eu sei que não conseguiram terminar a colagem. Eu conheço um lugar onde podemos fazer outra. Podemos ir, Arafa? Claro, Herói! Sim! E vocês? Querem se divertir no outono com a gente? Sim, queremos! Claro que sim! Maravilhoso! Parque do Outono! Chegamos! Bem-vindos ao fantástico e divertido Parque do Outono! Com as folhas mágicas desse parque, vamos montar juntos uma nova colagem. Sim! Eu vou recolher as folhas com o mar. E podemos colocá-las aqui. Legal! Oh! Que interessante! Hum! Que monte de folhas para minha coleção! Que coisa estranha! Que coisa estranha! Não! O que aconteceu nisso? As folhas se descolam da minha coleção, Herói! Que estranho! Hum! Oh! Olhe! Oh! Oh! Força, Bang! Oh! Mais alto! Ah! Oh! Amigos! Olhem essa folha! Você virá para completar a colagem? Sim! Cola lá, Nesho! Legal! Agora sim ficou pronta! Porque nós fizemos juntos! Como uma grande equipe! Uma mão sozinha não pode soar, mas as duas juntas fazem clas-clas. Uma mão sozinha não pode soar, mas as duas juntas fazem clas-clas. Somos uma equipe pronta para ajudar, se juntarmos nossas forças ninguém pode nos parar. Somos uma equipe pronta para ajudar, se juntarmos nossas forças ninguém pode nos parar. Com suas mãos e as minhas mãos e as de quem mais chegar, formaremos uma equipe que vai te encantar. Com as mãos de todos nós e de quem mais aparecer, formaremos uma equipe que consegue vencer. Uma mão sozinha não pode soar, mas as duas juntas fazem clas-clas. Uma mão sozinha não pode soar, mas as duas juntas fazem clas-clas. Com suas mãos e as minhas mãos e as de quem mais chegar, formaremos uma equipe que vai te encantar. Com as mãos de todos nós e de quem mais aparecer, formaremos uma equipe que consegue vencer. E agora? Olhem! Maravilhoso! Maravilhoso! E vocês, amiguinhos? Vão brincar de colaborar? Até a próxima! Hoje aprendemos que tudo fica melhor se trabalharmos em equipe Sim, pra montar minha coleção de fôlego Quero mais herói! Quero mais herói! Hoje apresentamos... Saltos e Piruetas! As crianças trouxeram brinquedos para brincar ao ar livre Oi, pessoal! Viram o meu novo patinete? Uau! Cuidado! É tão linda! Já está pronta a aquarela Lá vou eu! Ela sabe andar muito bem Você me empresta, aquarela? Sim, podemos andar cada hora uma Não se esqueça do capacete, Melly Sim, claro! Obrigada! Esse capacete me incomoda! Isso! Ela tirou o capacete! Melly, vá devagar! Eu sei bem como andar nisso! Melly, você se machucou? Eu estou bem! Precisa do capacete e andar devagar para não se machucar Tudo bem, Melly? Sim! Você quebrou o patinete! Oi, amigos! Oi! Um amiguinho me contou Que vocês não podem mais brincar com seu patinete Conheça o lugar onde poderemos continuar patinando Vamos lá? Podemos ir, Arapa! Claro, crianças! Mas lembre-se do capacete Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir patinar com a gente? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Oi! 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 Nós vamos brincar Vamos juntos lá cantar e sorrir Um mundo mágico pra descobrir Eu sou o amigo herói Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico dos Patinetes! Uau! Que incrível! Maravilhoso! Com estes patinetes e skates mágicos Poderão fazer as piruetas que quiserem Legal! E nos protegendo com os capacetes Vamos nos divertir mais! Uau! Sim! Você precisa de mais protetores? Sim! Hum-hum! Lá vou eu! Lá vou eu! Meili? O que houve, Meili? Meu patinete saiu sozinho. Já entendi. Eu acho que o We2We quer nos dizer uma coisa. Eu estou pronta. Neishu, você não exagerou? Com estes protetores, estou preparado para andar de skate. Tchau, Neishu. Vem na tábua. Meili? Vem patinar com a gente. Já entendi, Herói. Tenho que usar meu capacete. Claro que sim. Pronto. Sim, vamos patinar. São, são, são sorrisos. Sorrisos são, 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 são sorrisos. Sorrisos são, que nos fazem sentir melhor. E nos deixam de bom humor. São pequenas gotas de amor. É o remédio do coração. São, são, são sorrisos. Sorrisos são, 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 são sorrisos. Sorrisos são. E agora, olhem. E vocês, amiguinhos? Vão ser responsáveis? Até a próxima! Hoje aprendemos que se formos responsáveis, tudo será mais divertido Esse capacete me incomoda! Merli! Eu só estava brincando! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... A Coroa do Rei! As crianças estão ensaiando uma peça de teatro Do que posso fantasiar? Com esta coroa serei um grande rei Eu também quero ser o rei Toma, bom! Arruma outra fantasia Obrigado! Já sei! Você é um mago, Nesho! Abracadabra! Agora eu serei o rei! Hogi, eu é que ia ser... Não! Eu! Não! Eu! Não! 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 A coroa! Crianças, o que aconteceu? O que quebrou a coroa? Não! Você! Não! Você! 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 Crianças, não briguem! Eu queria ser... Mas Banu não deixou... Ficamos sem a fantasia do rei Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Que fantasias legais! E vocês? Por que não tem? Hogi quebrou a coroa Você não deixou eu ser rei Já entendi Conheço um lugar onde poderão encontrar fantasias incríveis Arafa, podemos ir? Podem ir, Herói Vamos? Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim, queremos vir! Claro que sim! Tu, tu, Toine Sob o céu é genial Tu, tu, Toine Vai ao fundo do mar Todo mundo novo Você vai descobrir Sim! De mãos dadas Com o menino herói Chegamos! Bem-vindos ao Parque das Fantasias! Uau! Quantas fantasias! Que lugar lindo! Uau! Neste lugar, encontraremos fantasias divertidas para usar Vamos procurá-las? Sim! Vá lá, Neste lugar, diga a fantasia que você quer Eu gostaria de uma fantasia de mago Eu quero uma fantasia de rei Numba, eu serei rei! Não, eu! Eu! Não! Não! Eu! Não! A porta se fechou! Agora não podemos mais brincar de teatro Você estragou tudo! Não, Hoggy! Você quem estragou! Hum! Amigos, não briguem! Temos fantasias para todos! Mas o Hoggy não me deixa ser o rei! Não, herói! Eu quero ser o rei! Hum! Já entendi! Tentaram pedir como seus amigos fizeram? Hum! 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 Eu quero ser uma princesa! Eu também, Meili! Hum! Então você será uma princesa e eu serei uma fada! Sim! Hum! Uau! Eu adorei! Ah! Hum! Bah! Vô! Vô! Você será o rei e eu serei um cavaleiro armado! Tem certeza? Sim! Serei um cavaleiro armado! Amigos? Amigos! Amigos! Uau! Vamos fazer um diatrinho maravilhoso! Sim! Que lindo! Que bonito! É se ter muitos, muitos amigos! Que lindo! Que divertido! Com a sua amizade contar! Que lindo! Que bonito! Que bonito! É se ter muitos, muitos amigos! É se ter muitos, muitos amigos! Que lindo! Que divertido! Com a sua amizade contar! Que lindo! Que lindo! Que bonito! É se ter muitos, muitos amigos! É se ter muitos, muitos amigos! Pra reunir, pra cantar, compartilhar, sonhar, que linda é a nossa amizade! Que linda reunir, pra cantar, compartilhar, que linda é a nossa amizade! Que linda é a nossa amizade! Entendemos que sem brigar nos divertimos muito mais. Obrigado pelas palmas! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei!